Mais uma vez aí, frente a frente com você Com você nesse vídeo, tá? Tô fazendo aí um desafio aí De um vídeo todo dia, tá? Uma dica todo dia aí Se você Quer acompanhar a gente aí, dá uma força aí no nosso canal Se inscreva, cadastre E deixa aí uma dica aí Um tema aí pra o próximo vídeo, tá? A gente tá dogarendo fazer aí um desafio aí De fazer um vídeo todo dia E aí você sabe que não é fácil Criar um conteúdo todo dia Mas esse canal aqui Fala sobre desenho Sobre arte aí Sobre como viver de desenho Como você aprender também a desenhar Tá bom? Seja qual for a sua dúvida Se for, tá deixando aí nos comentários Pra ser o tema do próximo vídeo Vou responder aqui uma pergunta Que o pessoal sempre faz Me pergunta pra mim Qual é a Como é a foto Pra ficar um desenho legal, né? Pra ficar um desenho bem feito É... Que nem eu costumo dizer Que o resultado de um desenho bem feito Vai depender da foto, tá? Uma foto tem que ser uma foto De uma resolução muito boa Preferência aí 400 megapix, né? Daí pra cima Mas enquanto isso É bom a pessoa enviar a foto Pro desenhista Pra ele estar avaliando Tá? Mas é mais ou menos isso aí 400 mega Porque quanto mais qualidade Quanto mais nitidez na foto Luz Né? Quanto menos sombra melhor Quanto mais qualidade na foto Melhor é o resultado do desenho Ok?